Luto. Poema de R.P. Silva. Luto é um estado de espírito. Nada físico, sem prazo de validade ou duração. Luto não tem hora para acabar. Tudo começa, com a negação. Passa pela dúvida, culpa, arrependimento, tristeza e, por fim, a saudade. Não choro pela pessoa que se foi. Já não há mais o que se fazer. Mas choro pelas pessoas que ficaram. A pessoa que se foi, agora descansa na vida eterna. Sem dores. Sem angústias. Sem sofrimento. A pessoa que fica, agora descansa, porque amanhã é um novo dia. A vida e o tempo não param. O mundo não para. Para quem fica, a vida leva consigo o luto. O que deixa o dia, cada vez mais longo. Para cada um que fica, um pensamento surge para superar a dor da perda. Para alguns é passageira, para outros é para a vida inteira. Luto com meus sentimentos. Vivo num conflito interno. Mas em constante análise. O luto nos surpreende. Nos faz mostrar o quanto somos fracos em relação aos nossos sentimentos. Choramos desesperadamente sobre o corpo agora sem vida. E que não nos mostra o quanto é bom sorrir, enquanto vive. Cada dia que passa, nos tornamos cada vez mais tristes. Nos atentamos para o status, poder, orgulho e esquecemos que nada disso nos pertence. A vida não nos pertence. O corpo não nos pertence. Pois quando o destino achar, que já usufruímos demais desse empréstimo, deixamos tudo para trás e partimos, sem saber para onde. Deixamos para trás roupas de marcas, carros de luxo, joias, dinheiro, construções e todo o bem material que adquirimos durante a vida. Deixamos também a nossa imagem. Que criamos aos olhos das pessoas que ficam. Deixamos a lembrança de boas ações e momentos. A conversa não terminada, os desentendimentos, relacionamentos mal resolvidos e discussões sem desculpas. Então choramos. Choramos. Pois toda a fortaleza que éramos com o poder, agora desmorona sobre nossos próprios ombros. Choramos por perceber quanto tempo perdemos juntando bens, mas não fazendo bem. A morte é a única certeza da vida. As demais coisas são consequências de nossas ações. Nosso dinheiro não poderá comprar a vida eterna. Mas nossas ações farão com que vivemos eternamente nos pensamentos e lembranças das pessoas que deixamos. Nossa vida eterna será o reflexo das atitudes durante nossa vida provisória. Não queira ser lembrado pelo que não fez, mas, sim, por ser forte o suficiente para desfazer o que não ficou claro ou explicado, resolvido e entendido. Luto. Luto todo dia. Não para ser a melhor pessoa do mundo, mas luto para ser melhor do que fui ontem. Nunca espere o destino te surpreender para ver que estava errado. Ele não brinca. Não sabemos quando um simples tchau poderá ser um eterno adeus.